Esse vídeo é uma continuação da primeira parte, se você ainda não assistiu, clique aqui. Esse vídeo é uma continuação da primeira parte, se você ainda não assistiu, clique aqui. Porque ele foi descendo, foi parar na prisão, rejeitado. Ele poderia pensar, Deus errou, ou Deus mudou de ideia, o plano que ele tinha para a minha vida não vai se cumprir mais. O desejo que ele tinha ao meu favor não vai se realizar mais, porque ao invés de eu estar caminhando para o sucesso, eu estou caminhando para a derrota, cada dia a minha vida piora mais. Mas ele vivia por uma fé sobrenatural. Como é que o senhor sabe disso? Porque ele permaneceu. Ele vivia por uma fé que Deus havia dado a ele. E essa fé o sustentou, essa fé o fortaleceu. Ele não desanimou, ele não desistiu, ele não se entregou, ele não se rendeu. Porque derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. Derrotado não é quem perde. Então ele se manteve firme na sua fé, ele foi sustentado pela sua fé. E um dos seus segredos, ele não sujou o seu coração, foi traído, foi enganado, foi rejeitado, foi humilhado, foi pisado, apanhou, mas não sujou o seu coração. Não perdeu a sua fé. E então, veio o reconhecimento, porque em Gênesis, a história é grande, eu estou resumindo, no capítulo 41, versículo 37. Diz assim, o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Faraó teve um sonho, que José revelou o sonho. E faraó se agradou, daquilo que José falou. Quer dizer, Deus já estava trabalhando a favor de José. Deus já estava trabalhando a favor dele. A Bíblia diz, versículo seguinte, Diz-se faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E agora você entende porque que ele resistiu, tudo que resistiu? Porque ele não estava sozinho. O Espírito de Deus estava com ele. E o Espírito de Deus tem que ser com você. O Espírito de Deus, estando com você, ele vai te sustentar. Você pode descer, você pode apanhar, você pode ser rejeitado, você pode ser humilhado, pode ninguém acreditar em você. Você vai terminar por cima. Porque o Espírito de Deus lhe sustenta. Foi o que aconteceu com ele. Faraó era incrédulo. Mas Deus, Deus mostra aqui, a sua palavra, perdão, mostra aqui, que o Espírito de Deus era com José, de maneira que faraó foi capaz de enxergar. Esse homem tem o Espírito de Deus com ele. O Espírito de Deus está com ele. Entende sim ou não, pessoal? Ora, nós vemos nesse versículo, disse faraó, não, põe o versículo anterior que nós estávamos lendo. Disse faraó, acharíamos porventura homem como este, em quem há o quê? Em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, uma hora Deus honrou. Uma hora Deus começou a honrar José. Uma hora Deus começou a exaltá-lo. E nós vemos aqui, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito do nome dEle ser glorificado através da vida de José. E o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, vai ser glorificado através da sua vida. Vai ser glorificado através da sua vida. O nome do nosso Deus foi glorificado através da vida de José. E Deus usou a faraó para abençoá-lo. Quando Deus quer abençoar, Deus usa qualquer pessoa, Deus usa quem quer que seja. Deus quer abençoar você, Ele vai usar quem quer que seja. Porque Ele usou a faraó para abençoar a José. E o resultado da fé sobrenatural está no capítulo 41, versículo 41. Disse mais faraó a José, vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Aquele homem que desceu na vida, que aparentemente estava acabado, que aparentemente estava perdido, que aos olhos de todos, inclusive dos seus irmãos, estava morto, não tem mais jeito. Fizeram o que fizeram com Ele, achando que estavam destruindo Ele. Mas na verdade, estavam empurrando Ele para a sua vitória. Eles empurraram José para a sua vitória. Na visão deles, na cabeça deles, no entendimento deles, eles estavam prejudicando a José. Eles estavam acabando com José. Eles estavam matando José. Mas na verdade, eles estavam ajudando José a vencer. Empurraram Ele para a sua vitória. E no final, Ele terminou por cima. Faraó disse, toda autoridade... Vamos ler de novo. Põe novamente. O versículo, por favor. Diz aí. Diz-se mais faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Você é autoridade aqui. Todo mundo ganhou com José. Todo mundo ganhou. Os irmãos de José ganharam. Os comerciantes ganharam. Faraó ganhou. O Egito ganhou. Todo mundo ganhou. E vai ser assim com você. Amém? Todo mundo que cruzar o seu caminho, vai ser abençoado. Você não pode desistir. Muita gente foi abençoada por causa de José. E tem muita gente que depende de você. Você não pode desistir. Tem muita gente que depende de você. Muita gente foi abençoada por causa dele. Porque ele se manteve firme. Porque ele não olhou para trás. Porque ele não perdeu a sua fé. E quem cruzar o seu caminho, também vai ser abençoado.